Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui em uma propriedade maravilhosa, um terreno muito top, né Fabiano da Márcia? Esse é bom, hein? Essa topografia é boa demais. Show de bola, estou junto com o Anderson, com o Gerson, com a Lucilane, com a Zaf e com a Alain. Esse terreno aqui é muito lindo, né Zaf? Mais lindo que o que eu pintar. É? O que tem de legal nesses? O que você acha de legal? A Cachoeira. Fala mais alto, fala olhando para lá. A Cachoeira. A Cachoeira, gente, tem uma vista incrível com a Cachoeira linda, um lugar maravilhoso, a Maria já vai mostrar. Maria, vem andando, mostra para o pessoal, como que é legal. É incrível, gente. É um terreno assim, maravilhoso. A topografia dele é sensacional. E o preço então, né Fabiano? O preço melhor ainda, porque nós estamos em um lugar, uma localização muito boa, né? Muito valorizada ali. A Cachoeira linda, mas estamos do lado de Munhoz, pertinho do Senador Amaral. É, entendi. Pertinho de Senador Amaral, Munhoz, essa região aqui é uma região muito boa, muito agradável. Para você que está na região, o pessoal que está na região de Campinas também, né? O pessoal que está na região de Campinas aqui, socorro. É tudo próximo aqui, cidade de Bueno Brandão, tá? Muito legal mesmo esse terreno aqui. O terreno, ele fica bem aqui, já vou mostrar certinho para vocês aqui. A frente dele, né? Ele fica 42 metros de frente, ó. Aqui a rua, ele é 42 metros de frente aqui. Onde que a Lu está é a divisa, né Lu? Esse é lindo, né Lu? É ótimo esse é lindo. É isso aí, ó. E aqui, né? Ô Fabiano, vamos descer aqui um pouquinho aqui. Aqui onde o Anderson está, ó. Já é a outra frente. Então de frente para a estrada aqui é isso aqui, né Fabiano? 42 metros, ó. De frente, ó. A Lu. 42 metros de frente. O Anderson lá embaixo. 42 metros de frente. Com aproximadamente 120 metros de comprimento, né? Vamos lá. Ó, pessoal, vou mostrar aqui para vocês já. A energia elétrica já está aqui, ó. Bem aqui ao lado, ó. Olha ali. Olha lá o transformador. Tem uma casa, tem duas, tem três. Algumas chacras. Um lugar é sensacional. Tem alguns vizinhos. É um lugar tranquilo para você morar, para você construir a sua casa de veraneio, né? Fazer um chalézinho para alugar no Airbnb, no Volk. Isso. Eu adoro essa região aqui. Está do lado da Cachoeira. 5 mil metros, o cara faz uns, o que? Uns 10 chalézinhos. Dá para fazer. Dá para fazer uns 10 chalézinhos. É. Chalézinho ainda com a privacidadezinha legal, né? Então, assim, a pessoa que quer fazer para investir, ela quer investir aí em um local que tem um recurso, um local que tem uma atração turística muito grande devido à paz e à tranquilidade aqui dessa região, é importante, né, ele comprar esse terreno aqui de 5 mil metros, tá? Nós estamos vendendo só ele, só tem um terreno aqui, né, Fabiano? Só um terreno para vender por apenas 65 mil reais. É preço mesmo para vender uma oportunidade para você. Ó, já vou passando aqui um pouquinho mais, vou mandando. E o passo aqui, né, Fabiano? Deu uma geada boa aí, mas ainda tem uma graninha. Já está brotando, né? Então, e aí, Fabiano? Com 5 mil metros, ó, lá já está o Alain, já lá na estaca lá. O Alain já está lá na divisa, tá vendo? Já para mostrar para vocês, ó, a largura e o comprimento. Olha como que ele está longe, lá. 120 metros, né, aproximadamente, quase 120, 119 mais ou menos. Mas a fotografia é muito grande. Aqui é praticamente plano, né? É verdade, é. Olha ali, olha ali. O charme aqui desse terreno, pessoal, é aquilo ali, ó. Olha o charme do terreno. Que coisa linda essa cachoeira aqui. Muito valorizada essa região. O rio passa aqui embaixo, né? Você tem acesso ao rio. O rio que passa daquela cachoeira. Você tem o acesso a ele, né, Fabiano? Você desceu ali, você tem o acesso. Não é fechado, é aberto. Você pode descer. E aí, aqui, vamos ali, daquele lado ali. A riqueza de araucárias ali, né? Uma riqueza de araucárias ali, né? O terreno é esse aqui, ó. A topografia dele é sensacional. 65 mil. Um terreno como esse. E um local como esse. Com escritura. Esse daqui. É uma oportunidade que só a nossa imobiliária tem, né, Fabiano? Ali é com o garrara. O garrara. Ô, Fabiano, deixa eu falar pra você. Aqui, ó. Uns 5 mil metros. Olha lá o gênio, Sunal. Levanta a mão aí, ó. Aí. Ó. Ele está ali embaixo, lá. Tá vendo? E o Alan já está na parte de cima ali, ó. Entendeu? 42 metros de frente e fundo e 120 metros de comprimento. O terreno, ele é praticamente, é um retângulo, né, Fabiano? Isso, é um retângulo. Um retângulo muito bom. E aqui, Fabiano, se o cara não quer fazer chalé, ele pode fazer só uma casinha pra veraneio. Talvez até pra morar, né? A van escolar passa ali, leva a criança pra escola. Tem posto de saúde perto, tem, é... Tem plantar aí um moranho, dá pra plantar um brócolis. Isso. Uma mora, uma famoesa, que vai muito bem aqui. Entendi. Ô, Fabiano, só uma pergunta. O cara que tá vindo de lá pra cá, da região, o cara tá procurando tranquilidade, procurando mudar de vida. Se aposentou agora, tal. Ele consegue sobreviver com 5 mil metros? Consegue. Aqui, se ele não tiver renda, ele tiver só fazer uma casinha, fazer um cultivo, ele consegue sobreviver? Ele consegue sobreviver, ele consegue fazer uma horta aqui, orgânica, tá vendendo na feira da cidade aqui. Dá pra conseguir até uma vaquinha, uns porquinhos. Um morango. Um ovo caipira. Ele planta um pedaço, pode criar um animalzinho. Com certeza. De pequeno porte, né? Claro, pequeno porte que a gente fala. Uma vaquinha, cuidar da vaquinha, o leite. É. Tudo é possível. Tudo é possível, entendi. Então, aí, esse terreno é um terreno bom porque ele serve pra vários perfis de cliente, né? Aquele que quer comprar pra veraneio, aquele que quer vir só de vez em quando, curtir o local, curtir a região. O caminho é muito bonito, né? Quem vem da região de Campinas, aqueles locais ali, é muito lindo, é muita água, né? E o pessoal também que já entra de Fernandias, entrou na Fernandias ali em São Paulo, Guarulhos, já começa a ficar tudo verde, passa a Tibaia, Bragança Paulista. E aí o cara já chega, passa a extrema, ele já sobe pra cá. É um lugar maravilhoso mesmo. É só isso aqui, gente, ó. Aqui o barulho é só esse, ó. E a simplicidade e a realidade que é essa. É. A cachoeira, lugar sensacional. Então, você pode fazer vários projetos aqui. Cara que tem, né? Tá casando agora, quer fazer a sua casinha. Cara que quer fazer um chalézinho no preço bacana. A gente também pode construir pra ele. A gente tem nossa construtora, né? Que a gente vai fazer aí uma construção pra você. Então, nós vendemos o terreno, ainda temos a mão de obra. Temos aí um preço bom pra fazer. Se você comprar o terreno, tá certo? É. E comprar o terreno e mandar fazer a casa é muito mais investimento do que comprar a casa pronta, né, Fabiano? Você vai dar distância, mas o pessoal vai estar aqui trabalhando. É. É verdade. Você vai aguardar um tempo ao invés de você comprar uma propriedade pronta, né? E, Alain, e pra chegar aqui, a chegada do material é tranquilo? Dá pra trazer? Carro pequeno, qualquer carro pode trazer material. Pode vir, subir, né? Um ponto bom aqui também é que tem sinal aqui, internet. Você tá só aí na internet, né? Ai, os caras, vida boa é assim, né, Fabiano? 4G. 4G aqui. 4G, olha o gadinho aí em cima aí, coisa fina, hein? Olha aí. Dá pro cara criar um gadinho, uma vaquinha como essa, ó. Aí, o pastinho tá queimadinho, mas eles estão comendo. Gente, ó, vou finalizando por aqui já, o terreninho já tá cercado aqui à frente e o fundo, só não está cercado as laterais. Deus abençoe vocês grandemente, ó. Nós vamos finalizando por aqui já, tá certo? Ó. Vamos, é, já, só esperar a sua visita, entre em contato com a gente. Nós temos 5 escritórios na região pra te atender. Camanducaia, Cambuí, Bueno Brandão, Pão Repouso, tá certo? Munhoz. Olha aí, ó. Vem pra cá fazer uma casinha aqui. Deus abençoe grandemente. Tchau, tchau.